Música Foram 3 meses de muito esforço, treino e alimentação balanceada. Agora é a hora da verdade. Esse é o veredito do nosso projeto verão. Em todo esse tempo, você acompanhou a nossa evolução nos treinamentos funcionais e de corrida. Agora, eu e a Carol voltamos ao Instituto do Atleta, o INA, em São Paulo, para refazer os testes ergo-espirométrico e de bioimpedância, com o médico do esporte, Dr. Rodrigo Palhares. Visivelmente, já mudamos bastante. E a balança de bioimpedância não nega. Perdemos 8 quilos cada um. Pulei dos 88 para 80, enquanto a Carol saiu dos 73 para 65 quilos. Nossas medidas também diminuíram muito. Minha taxa de gordura caiu 4%, chegando a 16, enquanto a da Carol saiu de 33 para 25%. O teste ergo-espirométrico mostrou um grande avanço na nossa capacidade cardiorrespiratória. O condicionamento físico melhorou demais. Além de tudo isso, nossa saúde está bem melhor do que 3 meses antes. Isso é mais importante do que o peso ou a medida. Nossa intenção é manter a boa alimentação e as atividades físicas. O Projeto Verão vai virar projeto para a vida.